Olá Brasil, olá você aí de casa! Olá Brasil, olá você aí de casa, eu tô aqui com a Mikannn pra falar de quê? De Game of Thrones e hoje nós vamos falar dos Dothraki. Sim, a gente tem feito alguns vídeos que são vídeos pra referência também, né? Então a gente vai unificar isso aqui, tudo que a gente sabe dos Dothraki, pra ficar pra consulta mesmo. Pra ficar pra história. E lembrando que a gente agora tem um podcast que a gente fala de Game of Thrones, a gente tá lendo as Crônicas de Gelo e Fogo, não lendo literalmente, né? A gente comenta, tipo, do Clube do Livro. Capítulo a capítulo, né? A gente fala de cada um dos capítulos do livro, então se você sempre quis começar a ler os livros e acham muito grandes, não sei o quê, você pode ler um capítulo por vez junto com a gente. Então nosso podcast chama Rodor Cavallo, ele tá saindo a cada 15 dias e ele já está no Spotify, você que tava esperando, só entrar no Spotify pra poder ouvir. Vai, brilha, brilha muito que tá tudo lá. Os Dothraki são um dos povos que a gente mais sabe aí no mundo de Gelo e Fogo, né? No Game of Thrones mesmo, porque tem bastante descrição deles dos costumes e tudo mais. Eles são um pouco guerreiro e nômade que fica lá perambulando por Essos, principalmente na parte que é conhecida como Mar Dothraki, mas também ali na região das Cidades Livres eles costumam ir também perambular por ali, sim. A aparência deles é bem marcante, eles são todos bem morenos, tem a pele acobreada, imagina aquela cor maravilhosa, e eles são descritos como os olhos amendoados. E os homens têm geralmente cabelos longos, que a gente já vai explicar porquê, e eles usam numa trança e geralmente bem oleosa. E eu acho engraçado que também o Illyrio também é descrito como passar óleo na barba, não sei porquê que eles têm essa... É uma tradição aí, parece de Essos, né? A galera usa no cabelo muito óleo e tudo. Eu acho que é meio que nem sabe Grease, que eles passavam brilhantinho no cabelo? É meio que isso, pro seu cabelo ficar no formato certinho e ao mesmo tempo pegar aquele brilho todo. Eu acho que eles passarem o óleo na trança é tipo isso, sabe? Além de passar todo esse óleo nas tranças, os Dothraki também colocam pequenos sininhos que eles vão amarrando, assim. Então imagina o trabalho que dá pra fazer essas tranças, gente, todo dia. Não, mas o melhor é eles andando a cavalo, tudo plic, 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 fazendo uns barulhos assim. Sim. Mas o sininho tem um significado, ele não é só pra ser bonitinho e tudo mais. Cada sininho representa uma vitória que o Dothraki teve em batalha. Então se ele tem lá dezenas de sininhos é porque ele é um grande veterano de batalhas e tudo mais. Ou seja, o Drogo tinha sininho pra burro. É, exatamente. Na série não mostra, né, os sininhos, mas nos livros ele tem. Uma coisa que tem na série também é o cabelo longo. Por quê? Também representa vitórias. Quando um Dothraki perde uma batalha, ele é derrotado, ele, envergonhado ali perante ao mundo, corta a própria trança. Parece que ele corta a própria trança. É que eu não tenho cabelo, por exemplo. E aí isso quer dizer que quando um Dothraki tem o cabelo cumpridão, quer dizer que ele nunca foi derrotado. Ou pelo menos a última derrota dele faz muito tempo. É exatamente o caso do Drogo, que ele nunca perdeu nada, nenhuma batalha na vida. Então o cabelo dele é gigantesco, a Daenerys descreve, né, o cabelo... Mas eu tava pensando quando você falou que na série eles não colocaram os sininhos, eu fiquei imaginando que devia ser muito difícil gravar. Imagina, tipo, o Drogo andando e faz plic, plic, plic. Como que eles vão gravar a fala em cima do cara com o sininho assim? Tipo, na bunda, né, ficou aquele cabelo cumprido. E é muito legal que antes deles terem a primeira batalha, ou até, né, a primeira vitória, eles não podem fazer a trancinha. Eles têm que ficar com o cabelo solto normal. E aí você só pode fazer a trança pela primeira vez quando você ganha a sua primeira batalha. Olha só. Ou seja, se tem um cara velho com o cabelo que não tá trançado... Hmm... Perdeu na vida aqui. E uma coisa que eles mantiveram na série, um pouquinho diferente, é que assim, os Dothraki, às vezes, eles usam também os bigodes muito longos com aneizinhos metálicos, assim, prendendo, sabe? E na série, o Khal Drogo, ele tem uma barba... barbigode, né? Ele tem tudo ali, compridão, com uns aneizinhos embaixo. Então também é bem parecido com o Lima. E sabe como que os Dothraki tomam banho? Eles tomam banho de gato, praticamente. Eles tomam banho com areia. Então é banho de hamster, né? É, hamster que era serragem. Sério? Nunca tive hamster. Quando você tem chinchila, você dá, tipo, uma serragem, areinha, assim, eles tomam banho se esfregando na areia. Ah, então, é mais ou menos isso. Os Dothraki pegam areia, porque eles estão num lugar, né, que tem bastante areia, e eles dão uma esfregada com areia pra dar aquela limpadinha. E a cultura Dothraki, que é o que a gente mais conhece eles por fazerem, é que eles são esse povo nômade... É coisa ruim, né? É, mas ele também é um povo que conquista outros povos, né? Então eles curtem fazer isso, invadir os povoados, saquear, matar, estuprar, escravizar as pessoas... Você falou meio que tipo, é, né? É, mas é o que os Dothraki fazem. Eles não acreditam muito em comprar nada, né? Eles não acreditam muito em trocas também que tinha muito nessa época, né? Não! Eles vão lá, chega, saqueia o povo, pega as pessoas de escravo, e é isso. Tirando quando eles trocam ou ganham coisas, né, galera ali das cidades livres, mas a gente já vai explicar melhor sobre isso. E uma coisa tem que ser dita dos Dothraki, que apesar de tudo, apesar deles fazerem isso, que é uma coisa que a gente vê como negativa, claro, eles têm uma cultura de respeitar os outros povos e as crenças deles e tudo mais. Meio que assim, se você conseguiu resistir aos Dothraki, eles te admiram pra caramba. Eles vão falar, nossa, esses aí são fortes, esses aí a gente não conseguiu dominar. Eles são tipo assim, se eu não conseguir conquistar, quer dizer porque vocês são muito bons, aí eu respeito, tipo... E aí tem um monte de inspirações históricas pros Dothraki, né? Isso eu acho muito legal também. Quero ver se você lembra de cabeça, sem olhar no roteiro. Ai meu Deus! Tem, por exemplo, os mongóis, os hunos. Então, por exemplo, mongóis, se você já assistiu Marco Polo, por exemplo, Kublai, não sei o quê, você viu que eles têm toda essa cultura de dominar e tudo mais. Tem os hunos, por exemplo, Mulan, eu acho que tem os hunos, né? Aí também alguns outros povos, por exemplo, os turcos. O George R. R. Martin se inspirou de algumas tribos norte-americanas também. Então, o George R. R. Martin pegou a inspiração mais ou menos assim, né, em todas essas tribos. Não é que os Dothraki representam 100% uma dessas culturas, mas tem muita coisa que é bastante inspirada. Principalmente essa parte de cavalo, que a gente vai falar depois e tudo mais. Então, agora vamos aos termos, né, que eles usam. Um grupo de várias pessoas deles, eles chamam de Kalazar. E esse Kalazar é sempre comandado por um Kal, por exemplo, o Kal Drogo. Então, não é que o nome do Drogo era Kal Drogo o nome dele, tipo, o primeiro nome... Sim, o nome dele era Drogo. E mesmo antes dele ser Kal, ele poderia falar, eu sou Drogo filho de Barbo, que é o que ele normalmente fala. Então, você sempre fala, ah, eu sou não sei quem, filho de não sei quem. E se tiver uma pessoa com o mesmo nome do pai, que tem o mesmo nome do filho? Aí, deve um matar o outro pra não ter medo. É, bem a cara deles. E, geralmente, o Kalazar tem muitas pessoas. No Kalazar do Drogo, nos livros, tinha 40 mil pessoas. É muita gente. É, eu acho que na série não dá pra entender que são tantas pessoas assim. Ou eu acho que eles talvez não quiseram representar que era tanta gente. E é legal também explicar que tem vários Kalazares por aí. Tanto que, nas últimas temporadas, a gente viu que a Daenerys foi raptada por um outro Kalazar, por um outro Kal e tal. Cal Moro, né? Isso. Na série, pelo menos no começo, assim, dava a impressão que era meio que só aqueles, né? Que a gente assistia ali. Sim, aqueles eram os Dothraki. É, e não, tem vários Kalazares por aí. Eu acho muito legal a gente pensar no que é uma nação, no que é um povo nômade e tudo mais. Porque, o que é um nômade, né? Nômade é aquele que não fica em um lugar só. Então, você vê mesmo, os Dothraki, eles acampam, eles vão de local até local, eles nunca ficam em um lugar só. Quando você tem uma nação nômade dessa, é muito difícil você trabalhar com fronteiras, com locais fixos. Por exemplo, você tem lá o norte, o Interfell. Você tem lá, eles moram em Interfell, eles passam a maior parte do tempo lá. No caso dos Dothraki, eles até tem os Dothraki, que a gente vai falar depois, mas a vida deles não é ali. A vida deles é circulando pelo mundo. Então, a nação deles, teoricamente, não teria limites geográficos nem nada. E como o Kalazar, por exemplo, o Kalazar do Drogo tem 40 mil pessoas, eles têm vários Kos, que se escreve K-O. Que são pessoas, tipo assim, os prefeitos. Pessoas que são abaixo do K-O, mas que também ajudam a cuidar de grupos menores, pra poder dar conta, né? Que é muita gente pra cuidar. Ah, e eles também cuidam muito da parte militar também. São como se fossem os capitães ou generais, assim, abaixo do K-O. Essas unidades menores comandadas pelos Kos são chamadas de K-H-A-S. E tem vários K's dentro de um Kalazar. Mas também, além dos Kos, tem outro tipo de comandante, de pessoa importante ali dentro do Kalazar. Que são os companheiros de sangue. Isso a gente vê um pouquinho na série, mas nos livros é muito importante. Que eles são, tipo, os conselheiros, os melhores amigos, os melhores aliados. Eles são, tipo, companheiros de sangue mesmo do Kal. Tipo, o maior bromance. E uma coisa que eu acho bizarra e que eu não concordo, é que se o Kal morrer, por exemplo, quando o Kal Drogo morre, os companheiros de sangue dele tem que se matar. Depois de fazer uma coisinha que é levar a Kalize pra Vais Dothraki, que a gente vai explicar melhor daqui a pouco. Mas depois eles tem que se matar pra ir junto com o Kal pras Terras da Noite. Que eles acreditam que as Terras da Noite é como se fosse um céu. É, tipo Valhalla dos Dothraki. É, um lugar do bem. Eles acreditam em céu e inferno, assim, nessa concepção, né? Não literalmente no céu e inferno. Mas eles acreditam nessa coisa da Terra da Noite. Então eles tem que ajudar o Kal a chegar na Terra da Noite. E pra isso eles tem que se matar, inclusive matar o cavalo do Kal, que a gente vê na série até. Pro Kal poder montar no cavalo, que agora tá morto, com os companheiros de sangue dele e ir pras Terras da Noite. Ah, mas tipo, apesar de bizarro, eu acho bonita essa ideia de, tipo, eles são companheiros pra vida e pra depois da vida também, sabe? E ao mesmo tempo, é uma coisa que o companheiro de sangue, ele escolhe ser um companheiro de sangue também. Então, meio que assim, é a maior honra possível na vida de um Dothraki, tá ligado? Outra coisa sobre as Terras da Noite, que eu acho legal ressaltar, é que pra você ir pra lá, você precisa ser cremado, né? Então os Dothraki queimam todos os cadáveres. Eles não enterram, eles não largam por aí, não sei o quê. Então você deixar um corpo Dothraki sem o tratamento próprio, é como se você estivesse negando a esse corpo a existência nas Terras da Noite. É, poder ir pras Terras da Noite. Tem até o episódio de Game of Thrones, eles não entram muito nisso, mas eles mandam a cabeça de um Dothraki de volta, assim. E aí uma das aias da Deneza, ela fica, não, agora ele nunca vai poder ir pra Terras da Noite. É, por quê? Porque tá sem o corpo, e aí não tem como queimar o corpo, vai ter como queimar só a cabeça. Será que vale a pena queimar só a cabeça? Não, tem que ser o corpo todo, com o cavalo e tudo. Não, mas você queimaria a cabeça? Ah, pelo menos vai um pedaço, a cabeça dele entra nas Terras. Mas ele não pode cavalgar, entendeu? Vai ter só a cabeça dele. Uma coisa bem diferente que os Dothraki tem da galera de Westeros, é a questão da hereditariedade. Meio que você não importa de quem você é filho, a não ser pra você falar assim, de honrarias e tudo mais. Mas na hora da sucessão mesmo, isso não importa, você tem que ganhar as coisas meio que pelo seu mérito em batalha. Então se você é filho do Khal Drogo, dane-se, se você é um bebê, não importa, vão matar o bebê provavelmente. É, então normalmente a galera mataria o bebê, pra o bebê não crescer e depois querer se voltar contra a galera. Então a galera mata o bebê e luta entre si, pra ver quem vai ser o novo Khal. E lembra que a gente falou que existem os Kohs, né, que são os Capitães lá dentro? Normalmente o que acontece quando um Khal morre é que os Kohs são os que mais brigam e tal, porque eles já são meio líderes, né. E aí o que se sair melhor pega. E normalmente pega assim, uma parte do Kalazar vai com uma, uma parte vai com outra. Foi o que aconteceu com o Kalazar do Khal Drogo também. O que eles podem tentar fazer é, os companheiros de sangue, quando eles vão levar a Kalize antes de se matar, né, eles podem tentar levar ela com o bebê. Pra não matarem o bebê. Aí fica lá o bebê. É, mas então tipo, leva antes da galera tentar matar o bebê, sabe. Mas eu acho meio complicado, né. Então, não sei. Vamos falar de Bás Dothraki então? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Bás Dothraki é a única cidade mesmo fixa dos Dothraki, né. Eles tem cidades que eles conquistaram e tudo mais, mas assim, deles mesmo, a cidade de Dothraki, o lar deles é Bás Dothraki. Eu acho muito legal que Bás Dothraki tem um clima muito de paz. Lá não pode entrar armas, a gente viu isso na série. E também tem uma coisa assim, que os Kalazares geralmente são meio inimigos, né. Sim. E em Bás Dothraki não, em Bás Dothraki todo mundo é pra ser amigo, não importa de onde você veio, lá todo mundo é irmão, não pode rolar sangue. Então é um lugar good vibes, perto do que os Dothraki vivem, né. E até por isso, é uma cidade muito grande, muito extensa, porque ela é feita pra comportar todos os Kalazares de uma vez só, caso todos eles decidam ir. É tipo, sabe festa de amigos, você chama uma galera pensando, ah, mas só vai vir uns 10%, sei lá, 20%, aí vai todo mundo, então. É tipo, meus aniversários são assim, nunca cabem nesse lugar. Bás Dothraki tem que ser tipo, é o lugar que eu poderia fazer meu aniversário. Porque eu posso chamar todos os Dothraki. Nossa, muitos amigos, com licença, Mírio. Tô brincando. Mas pode ir todo mundo sem ter amigos. Pode chamar todos os nossos seguidores. Uma coisa interessante também, é que eles não tem muitas construções. Então não tem castelinho, não tem, sabe, casinha, não tem muita coisa assim. As únicas coisas, construções assim, que eles tem, são estátuas. Que eles vão roubando por aí, dos deuses, das galeras que eles saqueiam, estupram e matam e escravizam também. E tem os cavalos na entrada também, né. Que na série eles representam. É, os dois cavalos que ficam na porta assim. E a cidade não tem muros também. É engraçado, né, ter uma porta pra uma coisa que não tem muro. Mas é tipo, os cavalos são meio que a porta da cidade. Como a gente falou, Vais Dothraki é onde a galera se reúne, né. E a vida mesmo dos Dothraki é com o Kalazar. Eles estão circulando ali pelo mundo, são nômades. Mas existem habitantes fixos ali em Vais Dothraki. O nome da cidade, Vais Dothraki, significa Cidade dos Montadores. E a cidade fica ali no meio de Essos, ao nordeste do Mar Dothraki. Tem escravos que moram lá, porque não podemos deixar de lembrar que os Dothraki são um povo que escraviza outros povos. Mas também tem as Dosh Kalim, que são as Kalizes do passado. Já tiveram seus dias de glória e hoje são as anciãs que moram em Vais Dothraki. Elas são as viúvas, né, desses caos todos que morreram. E aí vão mandando as mulheres pra lá. Então lá tem muita mulher, criança e escravo. E as Vais Dothraki, elas são veneradas ali pelos Dothraki, né. Eles ouvem o que elas falam realmente. Elas são meio bruxas assim, né. É, exatamente. Umas coisas meio místicas. São as anciãs sábias e tudo mais. Elas que fazem as profecias, elas que aprovam as esposas novas dos caos. E também, por exemplo, tem aquela cena da Daenerys comendo o coração e tudo mais. A gente já vai explicar. Elas que falam exatamente sobre quem vai ser essa criança, vai ser homem, vai ser mulher, como que vai ser. O coração que a Daenerys tava comendo era de que animal? De cavalo. Porque os Dothraki tem uma conexão muito forte com esses animais. Inclusive, Dothraki, na língua deles, significa cavaleiro. Ou seja, a pessoa que tá ali, né, montada no cavalo. Eles são um povo conhecido por nascer, morrer, lutar, tudo em cima de uma cela, em cima do cavalo. E até dizem que os Dothraki, eles andam com a perna meio arqueada quando eles tão andando a pé, né. Pode ser também a galera que não é Dothraki sendo preconceituosa e tudo mais, mas eles realmente passam muito tempo a cavalo. É uma coisa deles. Mas pensa assim, que gerações e gerações de pessoas andando a cavalo, realmente as pernas iam ficar mais arqueadas. Isso faz sentido. Sim, é. Até você vai selecionando, né, porque os melhores guerreiros devem ser os que montam melhor. Então, ao longo do tempo, você foi selecionando, tipo, naturalmente. Muito louco. Dothraki e Esquimão também. Eles atiram flechas enquanto eles tão montados, que é uma coisa que em ésteros o pessoal acha, tipo, uau, nossa. É, a gente viu umas cenas incríveis na série, né, Diz? Eles surfando na série. É, muito louco. E os meninos aprendem a fazer isso de lançar as flechas em cima do cavalo só com 4 anos de idade. O que você fazia com 4 anos de idade? Não atirava flechas. Nada. Eu fazia balé só. E até a comida deles é cavalo. Então, por exemplo, eles comem muita carne de cavalo. Tem até na série quando falam que a Daenerys tá gravando. Ela não quer comer mais cavalo. Ela não aguentou mais. Lembra quando ela tava, tipo, no meio do deserto, não tinha comida e só tinha uns carnes velhas de cavalo. Aquela coisa dura. Imagina assim. Negócio ruim. Sim. E é uma coisa que a gente não tem a tradição aqui no Brasil de comer, mas na Europa se come, às vezes, carne de cavalo. Não é, tipo, a carne mais, assim. Mas alguns dos povos que inspiraram, né, os Dothraki, lá mais pra Ásia, a parte da Mongólia, do Cazaquistão e tudo mais, se consome carne de cavalo. E também uma bebida que os Dothraki consomem, que é o leite de égua fermentado. Que é, tipo, bizarríssimo. Tipo, um leite alcoólico, né, uma bebida alcoólica. Mas os Dothraki tomam esses bonzinhos aí. E também na vida real existe ali na parte asiática. Isso deve ser muito ruim, né. Eu lembro que os selvagens também bebem umas bebidas fermentadas, assim, uns leites bizarros de animais estranhos. E tem outra coisa do cavalo que lembra que quando o Drogo não consegue mais montar, ele não é mais considerado um bom líder, né, porque ele não consegue ficar montado no cavalo. Então eles têm essa coisa de que um bom líder tem que conseguir ficar montado. Ou seja, se a pessoa não consegue mais montar, geralmente, ou alguém mata ele, ou eles não consideram ele mais bom líder, e aí podem... E uma coisa também, eles usam isso pra humilhar quem não tá mais a cavalo, como acontece com o Viserys. Então assim, você tira a honra dele de andar a cavalo, e aí todo mundo dá risada, tipo, ah, o andarilho ali, cagar, sabe? Realmente é uma desonra. Lembrando que mulheres, escravos e estrangeiros não podem montar. Aliás, eu queria saber como que o Jorah conseguiu o direito de montar. É, eu acho que eles abrem exceções pra quem foi, tipo, honrado ou tá em andar de honra. É, que o Jorah é foda pra cá. Então, por exemplo, ah, Daenerys e Viserys, quando começaram, ah, beleza, tipo, minha noiva, meu cunhado, né, monta aí. E o Jorah, eles chamavam, tipo, o Jorah o Ândalo, né, então assim, nossa, ele é um guerreiro, não sei quem. É, o Jorah é cabuloso. Então ele pode montar. Tem um vídeo do Jorah muito bom. E sabe o que que tem a ver com o cavalo também? A religião deles, as crenças. Sim, eles acreditam no grande garanhão, né, que é o deus deles, é um deus cavalo, obviamente. Pra quem não sabe, gente, garanhão não é uma coisa que surgiu como um cara que pega todas. Originalmente, garanhão se refere a cavalos. Então, o cavalo garanhão é um cavalo que é um tipo de cavalo específico e tudo mais. Então, aí que as pessoas começaram a usar esse termo pra falar de caras que pegam todas, tá? Eles acreditam no garanhão que monta o mundo, que é como se fosse um profeta que eles acham que vai vir essa pessoa que vai ser o garanhão que monta o mundo, que tem esse título. Eles acreditam que essa pessoa que vai brotar, que vai ser o garanhão que monta o mundo, ou a garanhão, no caso, mentira. Eles não acreditam em garanhão. A gente acredita que pode ser a Danelli, mas não sei. Eles acreditam que essa pessoa vai unir todos os calazares em um calazar só. E eles acreditam que essa pessoa vai liderar eles até os confins da terra, através do grande mar de sal. Uhuuu. Que é o cinema. E as líderes da religião também são as Doth Kalim, né? Elas que são a palavra do grande garanhão na terra, fazem as profecias e tudo mais. E tem um ritual muito bizarro que acontece quando uma Kalize fica grávida, que é o lance do coração de cavalo. E como lá em Vais do Outreque não pode ter armas, a mãe, né? A menina que tá grávida, tem que arrancar o coração do cavalo com as próprias mãos. Imagina que treta. Pelo menos não mostrou isso na série, né? Se bem que ia ser daora. Mas, cara, ela vai tipo, arrancando assim tudo com a unha, cara. Não sei, cara, como é isso. Treta. É grossa a pele de cavalo. Você avalia ali, tem as costelas no meio. E aí, se ela consegue comer o coração inteiro, significa que ela vai ter um filho que vai ser um grande guerreiro. E se ela não conseguir comer, significa que vai ter um aborto, que ela pode perder o filho. Ou uma menina. Ou uma mulher, que eu achei muito bizarro. Ou seja, ela vai ser fraca, né? Porque eles têm essa coisa de acreditar que os homens são mais fortes. Tipo, já é difícil qualquer pessoa comer um negócio deles inteiro, né? Tipo, todo ensanguentado, não sei o quê. Mas ainda por cima, cara, uma mulher grávida, mulher grávida enjoo com qualquer coisa pela frente, assim. É que tem enjoo, né? Tipo, então, é realmente um desafio, cara. A gente falou bastante do Grande Garanhão, mas também tem outras divindades que o livro não explora super. Mas a gente vê eles falando ali de lendas, né? Por exemplo. E falam que a lua é uma deusa, que ela é casada com o sol. Ai, por isso tem meu sol e estrela. E lua da minha vida, assim. Também, as duas coisas. Então assim, minha deusa. É, doce. A arma que eles gostam de usar se chama araque, que a gente viu na série, que é como se fosse uma espadinha que tem uma ponta redonda, assim. É, tipo, é uma foice curtinha, né? É mais uma foice do que uma espadinha. É, só que é curta, exatamente. Tipo, porque foice, a gente lembra da foisona, né? Gigante. E é uma arma muito rápida, né? Eles são bons, assim. Tipo, quando eles estão a cavalo, é bom porque tem um alcance muito bom, assim, pra eles pegarem quem tá andando. Ai, que medo. Eu até arrepio. E eles não gostam de armadura. Inclusive, eles acham super estranho a galera de Westeros usar armadura. Não faz sentido pra eles, porque eles preferem muito mais o corpo solto, agilidade. Sabe quem que era assim também? O Oberyn Martell. É verdade. Ele não gostava de usar armadura, ele gostava de ficar soltinho. Não, ele não era Dothraki, mas vocês entenderam. E os Dothraki, ao contrário do que mostrou na série, eles são um povo muito rico. É muito doido isso, porque na série a gente não viu até onde vai essa riqueza deles. A gente só viu os acampamentos e tudo mais. Mas os Dothraki, cara, eles têm palácios. É que nem a gente falou no episódio do Rodor Cavalo, que o Drogo, ele tem uma mansão em Pentos, que tem tipo nove torres. E é muito louco. É, que tem mosaicos e não sei o que, escravos lá. E na série nem mostra isso, né? Então eu fico mais... O Drogo é muito rico, cara. Sim, ele é rico demais. E, tipo, ouro pra eles não é nada, porque eles ganham muito. E por que isso? Porque, basicamente, os Dothraki vivem de ameaçar as outras cidades. Então, tipo, eles vão lá e... Ué, oi peitos, tudo bem? Como que é a voz dos Dothraki? Oi peitos, tudo bem? Oi peitos, tudo bem? Oi peitos, tudo bem? E eles falam assim... Ah, então... A gente tá queira, a gente tá com vontade de saquear uma cidade. Precisando de uns escravos novos, sabe como é? É... Não tá fácil pra ninguém. Precisando de umas sedas, né? Umas coisas caras. Assim, se eu não receber as coisas que eu quero, talvez... Assim, eu ataca a cidade mais próxima. Que, no caso, é vocês. É, então... E muita gente também, às vezes, nem precisa pedir. Nem precisa deles chegarem a pedir. Mas a pessoa já fala... Vamos dar uns presentes pros Dothraki aí, que eles estão de boa faz muito tempo, né? Vamos dar pra eles ficarem lá. Ou seja, se tem uma cidade que sempre dá presente pra eles, eles... Ah, não vou atacar eles, porque a gente tá lucrando aqui. Então, não vale a pena ficar de boa. Exatamente. E até pra eles é bom ter esses mercados, porque algumas cidades compram os escravos que eles capturam, né? Quando eles invadem uma cidade, invadem um povo, não sei o que, dominam. Eles levam um monte de escravos. E aí, essas cidades livres podem comprar e vender nos seus mercados e tudo mais. Mas a galera de Westeros não tem medo dos Dothraki, sabe por quê? Por causa do grande mar de sal, que é o oceano. É, o mar estreito ali também, né? É, e eles têm muito medo da água do mar. Eles, inclusive, a tradução de oceano em Dothraki significa água envenenada. Se o cavalo não pode beber dessa água, essa água não é legal, não. Isso aí é do mal. Não vamos andar de navio. Por isso que eles têm muito medo do mar, porque o cavalo não pode beber água. É, por isso que quando a Daenerys leva os Dothraki pra viagens e tudo mais, nos livros sempre mostra que eles estão desolados, assim, sabe? Tipo, eu odeio essa água, que droga! O navio fica balançando da tontura, da enjôo, né? Então eles devem achar o óculos. Estão mais assustados ainda, tipo, é péssimo pra eles. Mas é muito louca essa lógica de tipo, ah, se meu cavalo não come, não bebe, eu não vou... Será que tipo, ah, então eu vou comer grama, tá de boas? Não, mas acho que faz sentido, né? Não é bom isso, cara, se o cavalo não pode beber, não faz bem. Por isso que eles são muito resistentes, eles não costumam sair ali de Essos, e o pessoal de Westeros não liga pra eles muito. Mas o Khal Drogo quis tomar essa iniciativa, né? Por causa da Daenerys, ele, não, eu vou cruzar o Grande Mar de Sal, e vou conquistar essa sua cadeira aí, porque eles também não entendem muito o conceito de trono, mas eu vou conquistar essa cadeira que vocês gostam. É, tipo, pra que uma cadeira, né? E só que aí a gente sabe que o Khal Drogo não conseguiu fazer isso, mas a Daenerys conseguiu levar os Dothraki através do oceano. E agora a gente entra na parte mais exclusiva da série, porque nos livros a gente ainda não teve essa parte da Daenerys em vez do Dothraki de novo. Nos livros a última coisa que aconteceu com a Daenerys foi ela cercada por um Kalazar, ela foi encontrada, então é antes do que aconteceu na série, dela ser levada lá pro Calmo Ouro e tudo mais. E aí na série rolou isso dela ser levada pras Dothraki Kalim, e teve o Kalar Vesven, que é tipo a grande reunião com todos os Dothraki do mundo, basicamente. E teve todo aquele lance que ela não pegou fogo lá em vez do Dothraki, também tem o lance dos dragões, né? Então ela conseguiu convencer, entre aspas, a galera que talvez ela seja a grande garanhona que monta o mundo, e que vai levar eles através do Mar de Sal. Então os Dothraki que restaram toparam ir com ela, e parece que ela treinou eles, ou sei lá como que ela fez pra eles entrarem no navio. Mas na série tem umas cenas da galeria vomitando lá atrás, meio zoado assim. É meio de leve, eu acho que eles botaram de easter egg assim mesmo. E cara, pensa que assim, se o Kalazar do Khal Drogo tinha umas 40 mil pessoas, a galera estima que a Daenerys tenha comandado aí pelo menos uns 100 mil Dothraki. Porque pensa que, teoricamente, eram todos os Kalazares ali naquele momento. Ela matou os Kaltudo e pegou os exércitos deles. E também tem uma parte importante sobre a vida dos Dothraki, que é a língua, a communication. Só que a gente já tem um vídeo contando todos os idiomas e línguas de Game of Thrones, então a gente vai deixar aqui linkado porque a gente já falou lá. E esse vídeo tá muito legal, a gente fala sobre a criação dos idiomas, mas vai lá ver. Então espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual a sua parte favorita dos Dothraki, qual o que você achou mais interessante desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!